Caraca, mano, acho que terminou de arrumar essas paradas aqui que eu ganho mais, tá ligado? Dar um leaks aqui, mano Agora entendi porque que não tá, mano, os caras conseguem invadir minhas coisas, mano Tá totalmente sem proteção nenhuma, mano Alguém anda desligando meus sistemas de segurança em volta dessa base, mano Tô achando muito estranho isso, véi Olha aí, quem diria? Eu, arqueiro verde Depois de meio que fingir pro Ned que eu não queria mais ser o arqueiro verde, mas Acabei voltando a ser o arqueiro verde, obviamente Na verdade que ele foi um fingimento pra que ele achasse que eu não queria mais ser o arqueiro verde Mas, obviamente que eu não vou deixar de ser o arqueiro verde, né Pelo menos pra saber qual que seria a posição dele O que não me surpreendeu nada porque ele não tomou nenhuma iniciativa Estranho Fica aproveitar enquanto ele não tá aqui pra não poder mexer nessa base Ai, Henrique, que saco Mano, muito estranho, cara Esse pessoal tá invadindo o meu sistema é muito fácil Sei lá, se implantaram alguma coisa do lado de fora que bloqueia meu sinal Meu software tá uma porcaria Eu não consigo entender que caramba é esse que tá acontecendo aqui, véi Não tem nada, bom, pelo menos o meu rastreador pessoal tá funcionando de boa É, cansado Deve ser que meia-noite já Eu tô aqui procurando Indícios que alguém andou rastreando minha Andou implantando alguma coisa em volta da base Que tá bloqueando meu sinal Porque meu rastreador é de última geração Ele tinha que tá funcionando perfeitamente Só que não tá acontecendo Então alguma coisa tá Implantaram alguma coisa em volta Tô até dando uma olhada Ver se não implantaram nada em volta da minha base Não tem nada praticamente, véi Muito estranho, né, mano Não é pra eles invadir tão facilmente assim Entendi agora Entendi, foi nada Na moral mesmo, meu tio Meia-noite, acho que vou tirar esse resto da noite de folga, mano Dar uma descansada, dar uma dormida Que bem mais, tá ligado? Cansado pra caraca, velho Na real mesmo, nossa Vou dar uma dormida muito boa, velho Nossa, mano Puxa que eu vou dormir naquelas Nas camas de hospital que tem aqui na base Eu não vou nem pra casa, tio Olha lá, disparou o alarme Putz, grila, mano Mandaram bater na frente da minha base Que dale acidente na frente dessa base aqui É brincadeira, mano O flash não retornou minhas ligações, mano Estou preocupado, véi Fechar aqui Trancar mais Ativar protocolo portar o celeiro Nossa, agora eu vou dar aquela Descansada monstra, mano Como é que você entrou aqui? Tchau 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 Tchau